Fases do procedimento comum. Quais são e como funcionam? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre as fases do procedimento comum. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre as fases do procedimento comum. Lembrando que nós estamos no contexto do primeiro título do primeiro livro da parte especial do Código de Processo Civil. A parte especial nesse primeiro livro vai tratar de conhecimento, processo de conhecimento e cumprimento de sentença. E faz isso ao longo de três títulos. Um primeiro que trata de procedimento comum, um segundo que trata de cumprimento de sentença com aquela força simbólica de que está tratado junto com o processo de conhecimento, que não precisaria e nem é um novo processo, uma nova relação jurídica processual. E um terceiro título que trata dos procedimentos especiais. Aqui a gente vai deixar o cumprimento de sentença ao lado para pensar o procedimento comum em relação aos procedimentos especiais, pensando tudo aqui em processo de conhecimento. O procedimento comum é como uma receita básica. E os procedimentos especiais são aquilo que, eventualmente, a gente tem de especificidade em relação ao procedimento comum. De maneira que depois você estuda procedimentos especiais, em geral você vai estudar aquilo que tem um tratamento diferenciado em relação ao procedimento comum. O próprio código faz isso. E aí você aplica o procedimento comum. Não só para quando não há um procedimento especial previsto no próprio Código de Processo Civil ou na legislação extravagante, mas também subsidiariamente em relação aos procedimentos especiais, em geral, sempre que houver omissão e não houver incompatibilidade. De maneira que é de extrema importância compreender o procedimento comum e, para ter uma visão panorâmica, é importante a gente compreender quais são as fases do procedimento comum. A gente começa, então, o procedimento comum por uma fase postulatória. A fase postulatória é aquela em que as partes externam as suas alegações e pretensões. Cada uma das partes vai contar o que é que, na perspectiva dela, ocorreu. Como que o direito trata com aquele fato e quais são as pretensões correspondentes. Então, aqui na fase postulatória, a gente tem marcadamente petição inicial e a gente tem também a audiência de conciliação e mediação. Lembrando que muitos juízes não marcam, é verdade, mas o Código prevê lá no artigo 334 a realização da audiência de conciliação ou de mediação sempre que for viável a autocomposição em tese antes de se dar oportunidade à resposta do réu. E aí também a resposta do réu, que a gente pode pensar na matéria de defesa por contestação, contra-ataque por reconvenção, podemos pensar também em exceções de impedimento ou de suspeição. Vejam que é bem verdade que aqui a gente também pode ter, nessa fase postulatória, já intervenção de terceiros e tudo mais, matéria que é regulada lá pela parte geral do Código de Processo Civil, tá bom? E a gente pode pensar também na tal da impugnação à contestação, que vai estar tratada pelo Código ali nas providências preliminares, dá para a gente pensar também que as partes estão aqui externando suas alegações e pretensões, isso na fase postulatória. As partes estão postulando, estão trazendo ao Poder Judiciário as suas pretensões. Em seguida, na fase postulatória, a gente tem uma fase de saneamento, de organização do processo. E aí a gente vai ter aqui aquela sequência do juiz verificar se é o caso de extinguir o processo ou de julgar o processo, o mérito do processo integral ou parcialmente no estado em que ele se encontra, ou então de sanear o feito para que ele possa prosseguir para a fase seguinte, que é a fase instrutória. Então a gente tem uma fase postulatória, as partes trazem as suas alegações e pretensões ao Poder Judiciário. E aí a gente tem uma fase saneadora, de saneamento e organização do processo, organização para que o processo possa prosseguir para a fase seguinte, que é a fase instrutória, sempre que não for o caso de já extinguir completamente o processo, imediatamente após a fase postulatória, o que vai acontecer quando for viável o julgamento por extinção ou julgamento do próprio mérito, sem necessidade de produção de outras provas por qualquer motivo. Então passamos pela fase postulatória, por essa fase de organização do processo, que pode incluir julgamento e ou saneamento do processo, e depois a gente pode ter uma fase instrutória. A fase instrutória que é dedicada principalmente à produção de provas sobre as alegações que haviam sido deduzidas pelas partes na fase postulatória. E aí aqui vale lembrar que a gente então vai ter teoria geral das provas, provas em espécie e tudo mais, tudo relacionado a essa fase instrutória. Vale lembrar aqui que a gente tem inclusive os fatos que não dependem de prova e tudo mais, ou seja, vale frisar, não é todo o processo que vai precisar de uma fase instrutória. Tá certo? Mas então, se a gente pensar no processo, no procedimento comum da maneira mais completa possível, não é um processo que vai passar por todas as fases mesmo. Fase postulatória, fase de organização do processo, inclusive com saneamento, fase instrutória, dedicada principalmente à produção de provas. E aí a gente tem uma fase decisória. Na fase decisória, a gente vai ter o tratamento aqui no código da sentença, que em grande medida se aplica às decisões judiciais em geral, não é verdade? A gente vai tratar também aqui, inclusive de técnicas específicas de sentença também e tudo mais, mas a gente tem também a questão da remessa necessária, que é cuidado pelo código aqui nessa fase decisória. E isso inclusive porque, vale a pena sempre repetir e lembrar, remessa necessária não é recurso. Aliás, a possibilidade de incidência de remessa necessária em geral é para quando não tem recurso do ente público. aqui a gente vai ter também o tratamento da coisa julgada. Tá certo? A gente pode incluir para simplificar, é claro que você pode pensar numa série de fases aqui, mas para simplificar dá para a gente pensar então, repetindo fase postulatória, fase de organização, de possível saneamento do feito, fase instrutória, fase decisória. Ou seja, todas as provas que eram necessárias foram produzidas, passa-se a fase de deliberação sobre as pretensões que haviam sido colocadas pelas partes ainda lá na fase postulatória. E o código trata aqui ainda, dentro do procedimento comum, da liquidação de sentença, lá dos artigos 509 a 512, que é para quando o juiz profere uma sentença que é certa em relação a o que é devido, por uma parte em relação a outra, porque a sentença sempre precisa ser certa nessa perspectiva, mas por qualquer motivo não tem condições de precisar desde logo quanto é devido daquilo que é devido. A gente tem então essa possibilidade de uma fase de liquidação de sentença, vejam, uma outra fase, mas dentro do mesmo procedimento, dentro da mesma relação jurídico-processual. E aí, vale a pena a gente lembrar, a partir do artigo 513, o código trata, no mesmo livro da parte especial do Código de Processo Civil, mas em um outro título, trata do cumprimento de sentença. Então, a gente tem, como eu disse antes, é possível você analisar isso tudo, levando em conta um fatiamento maior de fases, mas talvez dê para entender bem assim, uma fase postulatória, depois uma fase de organização, de possível saneamento do processo, uma fase instrutória, quando for necessário a produção de provas, ainda depois da fase postulatória, uma fase decisória, e eventualmente, quando necessário, uma fase de liquidação de sentença. Tá bom? Eu espero que o vídeo tenha te ajudado, a ter uma perspectiva panorâmica melhor, aí, a respeito do procedimento comum. Queria te pedir para contar para mim, de onde é que você me assiste, e o que é que você faz. Eu fico muito feliz por saber, até onde os vídeos estão chegando, quem está assistindo, e na medida do possível, apesar de toda correria, eu gosto de interagir também, por meio dos comentários, aqui embaixo. Tá bom? Queria também te convidar, a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo sobre processo de conhecimento e processo de execução. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha para o vídeo, para me seguir no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.